Eu comecei a ver que, em geral, quando se falava de São Paulo, ou pegavam um lado muito cosmopolita, ou, por outro lado, a cidade da miséria total. Então, eu comecei a fazer um livro em que eu mostrasse a cidade. A proposta era qual é a cara de São Paulo em termos de espaço urbano. É que tinha um propósito de se olhar para a cidade de um jeito menos fictício e mais geral. A prefeitura de São Paulo fez uma lei em que removia toda a publicidade da cidade. Mas depois da lei, que removeu a publicidade, ela continuou com a cidade. Mas os pequenos comerciantes não tinham dinheiro para trocar a placa. E eles fizeram as coisas mais engraçadas que eu já vi. Atenção, por um homem do Marlon Brando, mas sobre um outro Marlon Brando, Marlon Brando da Silva. E por isso eu coloquei uma foto do James de Hitler. Esse livro, na verdade, fez com que eu começasse a fazer esses absurdos gráficos que eu faço. Em que a parte visual e a parte escrita, elas vão se misturando. Esse é o meu último livro. Ele chama Odisseia de Homero, segundo João Vitor. E o que eu fiz foi misturar uma série de gravuras do século XVIII que narravam a Odisseia com imagens contemporâneas. E o que eu fiz foi misturar uma série de gravuras do século XVIII Legenda Adriana Zanotto